Obrigada, Léo, obrigada às colegas por esse momento de debate importante que a campanha à reitoria da Universidade tem nos promovido, um debate maduro, necessário, que a nossa Universidade tanto deseja e que a gente tem encaminhado por um processo de reafirmar a paridade entre os nossos três segmentos, o reconhecimento da Universidade como espaço plural, múltiplo, uma universidade socialmente referenciada, ambientalmente responsável, que tem, para além do acesso à preocupação das suas políticas afirmativas pelo pertencimento e pela participação. Então, nesse sentido, agradecer a toda a nossa comunidade que tem se colocado nesse processo de campanha, numa escuta fraterna, atenta, numa construção de forma coletiva para que a gente, para além dos nossos nomes, a gente leve para a nova gestão um programa construído, firmado nesse pacto da Universidade, numa relação importante com a sociedade. Nós não temos o direito de errar, nós precisamos construir essa gestão de confiança, de produção acadêmica, de excelência, sem adoecimento e de que os nossos braços, extensionistas de pesquisa, cheguem sim para a comunidade e que essa visibilidade seja reconhecida por todos, por todas e por todos. E que a gente convoca então a nossa comunidade para o dia 15, agora segunda-feira, que se engajem na consulta, que votem. Nós somos 45 mil pessoas nessa universidade, muito maior do que uma cidade do interior. E a gente precisa construir essa universidade de forma conjunta. Então, muito grata por esse processo. Assim, eu, junto com o professor Ciá e o Movimento Virada, que desde 2016 constrói esse percurso, entregamos para vocês um programa que está aberto nas nossas redes para consultar. Muito obrigada.